Música Olá, boa noite. Hoje na Vões do Brasil você vai ouvir anunciadas medidas para incentivar a redução de cesarianas desnecessárias entre consumidoras de planos de saúde e ainda ações de promoção ao parto normal no país. O horário de verão começa no próximo domingo, dia 19, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora nos estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal. E ainda, começa a valer hoje o adicional de periculosidade correspondente a 30% do salário para atividades perigosas em motocicletas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Vões do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Vões do Brasil